Entre duendes e fadas Entra, vem no picadeiro Pintar essa cara com tinta e pó Deixa a criança escondida Esquecida, esquecer que ela é amor Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão elefante O índio cowboy Venha não perder o seu tempo Que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança Venha ser uma criança Girar nessa dança Ser o que quiser Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu No nosso circo maluco Você é de tudo até super-herói Você é a roda gigante O anão, o elefante O índio, o cowboy Venha, não perca o seu tempo Que até a idade se pode escolher Venha ser uma criança Tirar nessa dança Ser o que quiser Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque neste carrossel Onde o mundo faz de conta A terra é quase o céu Embarque nesse carro a céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque neste carro a céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque neste carro a céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque neste carro a céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu Embarque neste carro a céu Onde o mundo faz de conta a terra é quase o céu